E um homem de 48 anos, suspeito de praticar crimes de perseguição e ato obsceno, foi preso em flagrante ontem no bairro São Mateus, em Juiz de Fora. Apurações indicam que o suspeito, gente, estaria perturbando e ofendendo a vizinha dele. Detalhe, a vizinha dele tem 72 anos. O delegado gravou um vídeo sobre o caso, vamos ver. A Polícia Civil de Minas Gerais efetou a prisão em flagrante de um cidadão de 48 anos pelos crimes de perseguição e ato obsceno. Conforme apurado, esse cidadão estaria perseguindo e ameaçando moradores do bairro, em especial uma idosa de 72 anos que, por vezes, foi impedida de entrar na sua própria residência pelo suspeito. Ele foi preso e há relatos de que ele estava andando nas ruas, sem roupas. Ele foi preso em flagrante pela primeira delegacia de Juiz de Fora e será encaminhado ao sistema prisional. No mínimo, o cara é meio louco, né? Só pode. 48 anos de idade, andando pelado na rua e mexendo com o velho de 72. Ah, pelo amor de Deus, vai ter, ué. O cara com 48 anos de idade, andando pelado na rua, deixando a senhorinha de 72 anos nem entrar na casa dela. Não dá, ué. O cara com 48 anos de idade, andando pelado na rua e mexendo com o velho de 72 anos de idade, O cara com 48 anos de idade, e, e aí?